Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar, moça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo. Bem, em primeiro lugar eu queria agradecer muito aí ao colega Nelson Eduardo Saraiva, Papayank 2HO. Graças ao Nelson, principalmente, foi possível montar esse conjunto de apresentações que nós montamos sobre acesso às redes digitais com seu hotspot. Então o Nelson foi fundamental, me ajudou, até fez um QSO aqui no Daystar para a gente apresentar para vocês. O Nelson Maurício Geofuso, PU2OFP, também foi uma pessoa que contribuiu bastante, porque eles, junto com o Nelson, foram o que foram desvendando, foram garimpando as redes digitais para que a gente pudesse ter tudo isso. O José Carlos Messias também correu atrás, buscou, implantou, ajudou bastante a gente. E o Rubens, né? O Rubens tem já uma experiência grande lá no Daystar, é um radiomador do Daystar, fez o Superlink e tudo, a gente até usou o Superlink aí no dashboard. Bem, o papo hoje é sobre o Crosslink do DMR para o Daystar. O Litoral Paulista está passando a ordem aí perfeito, hein, Gustavo? A palavra é sua. Positivo, Nelson. Positivo, hein? Copiando você muito bem também, áudio limpo, cristalino, nota 10, aí 100%. Consegui aqui a conexão, estou fazendo aqui a correção no código plug, né? Tinha cores que não estavam em contato privado, passei para contato privado. Então agora eu estou concluindo aqui, vou gravar um pedacinho, tá, Nelson? Um abraço aí, meu amigo, obrigado aí. Muito frio aqui, Juiz de Fora. É um pouco polêmico, mas a gente vai apresentar para vocês aí o nosso aprendizado, tá? O Daystar, Digital Smart Technology for Armador, Era uma especificação de protocolo digital de voz e dados para a Rádio Amador. Em 1998 foi iniciada uma investigação para encontrar uma nova maneira de trazer tecnologia digital para o Rádio Amador. O processo foi financiado pelo Ministério do Governo Japonês, os Correios e Telégrafos lá do Japão, né? Como foi feito aqui no Brasil. E também pela Liga de Rádio Amadores do Japão. Em 2001, o Daystar foi publicado como resultado da pesquisa. No final de 2009, já tinha 10.800 usuários no Daystar, conversando através de repetidoras Daystar, com conectividade à internet através do Gateway G2. Há aproximadamente 550 repetidores habilitados para G2 ativos hoje. Observe que esses números são dinâmicos e não incluem usuários com recurso Daystar que não estejam dentro do alcance de um repetidor ou trabalhem por meio de repetidoras Daystar que não tenham conectividade com a internet. O sistema hoje é capaz de conectar repetidores localmente através da internet utilizando indicativos de chamada para roteamento de tráfego. Os servidores são interligados via TCP e IP, utilizando o software proprietário Gateway, disponível no ICOM. Ok, transitivo, pelo quarto, bravo, Lima, Gustavo, retorno IP, Y2, Hotel Oscar Nelson, pela cidade de Santos, litoral paulista, aqui também, hein? Hoje o dia frio e chuvoso. Então, a temperatura, a sensação térmica se torna até mais baixa do que registrada aí pelos termômetros, né? E para nós aqui da praia, aí já... Para mim, eu curto o frio, mas para quem não curte, ele acha que o inverno já começou a todo vapor, né? Bem rigoroso. E não, ainda deve vir mais um pouquinho de frente aí com dias de temperatura mais altas, né? Assim, comenta-se. Já deixo contigo por aí. Aí, geralmente, a temperatura, o frio, é mais rigoroso do que aqui no litoral. Um dos padrões do protocolo D-Star, o áudio de voz codificado com um fluxo de 3.600 bits por segundo, utilizando o Amber, que é um codec proprietário aí. Esse codec proprietário, ele até motiva de bastante polêmica, tá? A gente vai falar mais para frente. Foi tema da última NetBR. Além do modo Digital Voice, pode ser enviado dados também de 128K. O pessoal transmite imagem e tudo mais, assim. O protocolo de dados de taxa mais alta atualmente acredita ser muito parecido com o ATM. O ATM, assim como o Transfer Mode, ele é utilizado hoje na comunicação entre enlaces aí de terabytes. Papo Yankee 2, Hotel Oscar Nelson, de Antigua na cidade de Santos, Papo 4, Bravo Lima Alfa Gustavo. Positivo, Nelson. Papo Uniforme 4, Bravo Lima Alfa Gustavo, operando Juiz de Fora, Minas Gerais. No retorno, Papo Yankee 2, Hotel Oscar Nelson, operando por Santos. É, rapaz, aqui Juiz de Fora, nós estamos aí quase 800 metros do nível do mar, né? Então, é uma cidade normalmente fria, apesar de que faz calor também. É bem quente aí no verão. É bastante calor. Mas hoje está frio. E é próximo a Petrópolis, né? Que nós estamos aqui, muito próximo a Petrópolis. Então, o estado do Rio aqui fica alguns quilômetros. Então, é praticamente, quase Rio de Janeiro, tá? E a cidade aqui é uma cidade muito boa, assim, com muitos estudantes, né? Cidade bem tranquila. Apesar aí da proximidade aí com o Rio de Janeiro. Tá bom, Nelson? E eu estou gravando aqui um pedacinho do vídeo. Nós estamos falando no Day Star, né? No Day Star. Esse é o último vídeo. Queria agradecer formalmente a você pela sua disposição, pela sua disponibilidade em me ajudar aqui a fazer esse vídeo, tá? Eu sei que o Day Star não tem tantas facilidades e salas como tem os demais modos, né? Aqui a gente praticamente só tem, só está usando um refletor, né? Mas fica aí a promessa, né? Cumprida de estar elaborando esse vídeo aí para que os colegas que tiverem interesse aí em fazer um teste no Day Star seja possível. Agora, Nelson. O perfil do radioamador, ele é curioso, ele é dedicado, é persistente e faz testes, faz experimentos. O radioamadorismo é um hobby que une tecnologia, comunicação e espírito de ajuda ao próximo. Considerado o melhor laboratório de telecom do mundo, onde muitas pesquisas e projetos se iniciam. É assegurado ao radioamador a experimentação, investigação técnica e até mesmo a fabricação e modificação de seus equipamentos. Criação de novas redes digitais, testar novos firmes e a criação de protocolos de comunicação. Então, isso está na tela, né? Mas antes, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal P4BLA. Não esqueça de marcar o like e divulgar o vídeo no canal. A gente hoje vai mostrar para vocês de que forma você consegue acessar o Day Star pelo DMR, usando o CrossMode. O Day Star Digital Smart Tecnologia é um protocolo aberto para comunicações digitais estabelecido pela Japan American Radio Language. O Day Star permite a comunicação longa distância através de gateways. A filosofia é um pouquinho diferente, mas aqui tem uma tela mostrando bem as possibilidades do Day Star. Uma grande característica do Day Star é a capacidade do usuário de falar em qualquer lugar que quiser através de comandos de indicativos de chamadas, com o roteamento básico do indicativo de chamada. Você pode rotear suas comunicações para um usuário ou repetidor específico. Você não é obrigado a saber onde a pessoa com que deseja se comunicar está localizada. Para aquelas repetidoras que executam o software D-Plus, você tem a capacidade de vincular a outro repetidor ou um grupo de repetidores por meio de refletor. D-Plus são uma ótima maneira de conhecer novas pessoas e ter comunicação com um grupo de usuários de todo mundo ao mesmo tempo. Está aí os rádios. Os rádios são caros, bem mais caros que os rádios DMR que a gente está acostumado. Tem um conjunto aí da Icon. É uma tecnologia que está em uso. Alguns dizem que é a elite do radioamadorismo brasileiro, mas eu não acredito nisso, porque os equipamentos DMR são equipamentos excelentes. E no final do vídeo eu vou apresentar a opinião de ícones do radioamadorismo internacional, fazendo comparações entre a qualidade do áudio dos dois sistemas. E você vai ver que eles dizem que, na opinião deles, é a mesma coisa. Claro que depende da qualidade do rádio, né? Então, se você tem um rádio aí, Taitera ou Enitone, certamente ele vai estar pau a pau com o Icon. E o áudio é igual, não tem grande diferença não. Até mesmo porque o vocodo é bem parecido, né? É um hobby que aproxima as pessoas, desenvolve solidariedade, aprimora o conhecimento técnico, a ética operacional e melhora a autoestima. Informa bons profissionais em todo o mundo. Bem, nós fizemos aqui já... Esse aqui é o DMR, né? Que eu já apresentei muitos vídeos. Aqui é o DMR Plus ou o DMR Mais. O NXDN que nós apresentamos. O TGIF. O SystemX. Eu estou tendo muitas surpresas. Muitos colegas falando. Agora eu já estou no TGIF também. Gustavo, fiz lá o NXDN, deu certo. E o CSTAMX tem rodadas aí que a gente participa. Já tem rodadas também no TGIF. Então agora é a vez do DSTAR. E apresentar para vocês como programar o seu hotspot para você também estar lá presente, participando lá do DSTAR, pelo menos em um refletor. Está aí o DSTAR, né? O DSTAR, cross mode, para fazer o modo cruzado, significa traduzir de um modo DMR para um modo DSTAR, você precisa ter um tipo especial de refletor que decodifica de um modo e recodifica novamente para outro modo e vice-versa. Esses refletores são chamados XLX. Embora esses refletores sejam utilizados principalmente para o DSTAR, não é comum você usar esse refletor no DMR, no C4FM. Antes de começar a usar todas as funcionalidades do DSTAR, é preciso registrar na rede. Você tem que fazer um registro, tá? Esse registro garante que você seja reconhecido é autenticado em toda a rede DSTAR, permitindo comunicação global no Brasil e no mundo. No Brasil, a iniciativa do colega PY2VE Rubens permitiu maiores habilidades das redes digitais. O vocoder Amber, utilizado no DSTAR, é protegido por patentes de propriedade industrial nos Estados Unidos e em vários outros países. Algumas patentes venceram em 2017 e 2022. O que eu já vi, algumas patentes permanecem vigentes até 16 de outubro de 2024. Por tratar-se de propriedade industrial e intelectual, o uso do AMB e suas variantes em equipamentos hardware e softwares requerem licenciamento e pagamento de royalties para a DVSI. Alguns softwares, como Droidstar, Dudstar, Pnote e outros, são considerados piratas. Pois é, piratas quem usa esses softwares, tá? Pois não licenciaram a utilização do AMB junto a DVSI. O seu uso não é recomendado, ao menos até 16 de outubro de 2024. Sou eu que estou falando, não. É o pessoal da NetBR, NetBR 281, de 21 de maio de 2024. Bem, está aí, essa é a topologia da Brandmaster Brasil hoje. Você vê que tem lá um servidorzinho aqui, DSTAR, XLX, disponível na rede. Então, está aí, servidores no Brasil integrados. Quais são as etapas da apresentação de hoje? A gente vai, é igual às outras, né? Falar sobre recursos utilizados, registro na rede DSTAR, configuração do hotspot com WPSD DSTAR, criação do código plug com TGS e DSTAR, e operação do DSTAR, efetivamente. E um QSOzinho que a gente fez aí com o nosso colega Nelson Papayank2HO, que é um colaborador aí, que eu tenho gratidão eterna. Recursos utilizados. Bem, novamente, nós utilizamos um hotspot Oranjo PIA0 LTS, onde eu coloquei seis redes digitais, e o rádio Balfeng DM1701 com OpenGD77. O OpenGD77, ele é fundamental aí na operação do rádio, porque transforma esse rádio aí numa Ferrari, efetivamente, tá? Então, aí, ó, esse é o DM1701 com OpenGD77, com o código plug para as seis redes digitais, tá? Então, aqui você tem TGIF, você tem... Vou até mostrar para vocês aqui na zona, né? Então, estou aqui na zona. Então, eu tenho o DSTAR, que é esse vídeo, e o SYSTEMX, tenho o NXDN, temos aqui o TGIF, o DMR+, o PCSE2, que é o DMR+, o DMR convencional. Então, são seis redes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, hoje, a gente está no DSTAR, que é a última rede. Quando você entrar no DSTAR, com o seu rádio, você vai clicar, aí você tem aqui... Você pode até botar mais refletores, tá? Refletor A, refletor B, C, D, tem vários. E aqui é o desconect. Lembra que toda vez que você entrar aqui no DSTAR, que toda vez que você ligar o hotspot, você tem que dar um desconect. Senão, ele vai ficar conectado aí no DSTAR, e todas as chamadas vão abrir a tela do seu rádio. Entrou, ligou o hotspot, desconecta, tá? Isso é comum. Aqui você tem a TG6, que é por onde você fala e escuta. Aqui é por onde você fala e escuta. Aqui são os refletores que você conecta. O A, o B, o C. Tem outros que você pode colocar no seu quadplug. Mas só o B que está sendo utilizado, tá? Então, quando você chegar... A primeira coisa que você vai fazer é conectar o refletor. Então, você vem aqui, aperta o PTT. Aperta o PTT, ele reage. Link 2, XL, XL, X, 0, 6, 2, E. Tá vendo? Significa que conectou no refletor. Aí, agora, você vai aqui para a TG6. Aqui você faz a chamada. Aqui é que você fala, tá? Aqui você chama o colega. Faz um CQ aí. Combina com o colega para conversar. Tá? Assim que funciona o DSTAR. Tá bom? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar. Esse é o DM1701 com o PGD77. Uma excelente opção aí para todos. Vamos voltar lá para o vídeo. Papo Uniforme 4, Bravo Lima Alpha. Papo Yang 2, HO. Agora, eu estou lembrando, Nelson, o Emílio Chip. Emílio Chip é o projetista do WPSD, W0CHP, né? Ele escreveu lá que não ia fazer nada para o DSTAR. Então, agora, eu estou me lembrando disso. Então, realmente, não tem a possibilidade de você escolher outro refletor, não. Só esse que o nosso amigo Rubens fez generosamente aí, com certeza. Não existe outra alternativa, pelo que eu saiba. Porque, para os outros modos, a gente tem, não é isso? O NXDN, o NXDN, o TGIF, o SystemX, a gente consegue escolher outros refletores ou outros servidores. Mas aqui não. Aqui a gente está preso a esse porque foi feito um cross-mode aqui no Brasil mesmo. Então, entendi. Então, é isso. É porque o Emílio Chip questionaram ele. Você não vai fazer lá uma chavinha lá para o DSTAR? Aí ele falou que não. Que para o DSTAR ele não faria nada, não. Então, é só por aqui mesmo, Nelson. Papo Uniforme 4, Bravo Lima Alpha. Papo Yankee 2, Hotel Oscar. Bem, eu usei o WPSD. Você poderia estar usando o PSTAR também, né? Eu prefiro o WPSD pela flexibilidade e operabilidade do WPSD em operar com as seis redes digitais simultaneamente e funcionando muito bem. Então, nós ativamos o DMR, o DMR+, o DMR2, o NXDN, o TGIF, o SystemX, e agora a gente está implantando aí o DSTAR no XLX062. Registro no DSTAR. Como é que você faz? Olha só, para você fazer o registro no DSTAR, você entra nessa página aí, tá? Entra aqui em Instruções para Registro. Se você quiser mais detalhes, tem o nosso colega Nelson Maurício, está no site RadioFan, ele fez um vídeo excelente aí de como você faz o cadastro. Então, aqui embaixo está o link, tá? Você copia esse link. Ah, outra coisa, eu vou deixar essa apresentação em PDF na descrição do vídeo, tá? A descrição do vídeo fica no próprio vídeo, tá? Você desce a página toda da descrição quando a gente fala do vídeo. Esse vídeo, tal, tal, tal. Ali na descrição tem o link. Então, eu vou deixar o link da apresentação para vocês. Vocês podem, pelo link, copiar aqui esse e ver como é feito aí o cadastro no DSTAR, que é prioritário, tá? Para você poder acessar a rede DSTAR, você tem que estar cadastrado nela. Configuração do hotspot WPSD para o DSTAR. Tá aí, primeira... Aquele passo a passo, né? Primeira coisa, vai clicar lá em admin, vai abrir essa telinha aqui, você vai digitar piastar raspberry, vai dar enter, tá? Depois que você fizer isso, piastar enter, você vai abrir uma segunda página, vai clicar em configuração. Vai clicar aqui em configuração, outra página, né? Quando clicar em configuração, você vai descendo até encontrar xlxnetworksetting, tá? Esse xlxnetworksetting, você vai ter que habilitar a chavinha aqui para a direita, ela está para a esquerda, mas está errado aqui, é para a direita, tá? Vai selecionar aqui o xlx062 e o módulo B, tá? TS2, tá? Isso aqui é por onde a gente vai trafegar aí o DSTAR, tá? Lembrando de ligar a chavinha, tá? Vai ter que ficar para a direita aqui. Aí depois, você continua no WPSD e vai fazer o seguinte, Advanced Default Editor, DMR e DMR Gateway. Por que a gente está fazendo isso? Isso é uma dica que o Nelson Papayank 2 Hotel Oscar nos deu, porque o DSTAR, ele tem uma programação, tá? Que lá no DMR Gateway, que faz com que toda vez que você ligue o hotspot, esteja com ele operacional, de 60 em 60 minutos, mesmo você dando desconectes, o DSTAR reconecta. Então, por exemplo, se tiver uma comunicação DSTAR, vai atrapalhar você, porque ela vai entrar junto com o seu QSO. Então, para impedir que essa comunicação entre de 60 em 60 minutos, você pode fazer isso aqui, isso aqui é opcional, tá? Você vai em Advanced, Full Editor, DMR e DMR Gateway. Tá vendo aqui? DMR Gateway. Aí, lá em DMR Gateway, você vai procurar o XLX, tá aqui o XLX. Ele normalmente aqui, esse Reload Time e Relink Time fica em 60, quer dizer, isso cria aquele problema para você, porque de 60 em 60 minutos, você pode estar recebendo QSOs aí. Se você não quer que isso aconteça, que o DSTAR só entre quando você realmente tenha vontade, você coloca aqui Reload Time para zero e Relink para zero. Isso é um macete que o Nelson Papayank 2, Hotel Oscar, nos passou para evitar que o DSTAR fique o tempo todo entrando no seu hotspot. Bem, configuração do Código Plug para o DSTAR. É aquele mesmo esquema, vamos fazer os contatos, depois os canais, depois as zonas. Os contatos. Então, aqui são os contatos do DSTAR que você vai preparar no seu Código Plug. Então, aqui eu estou com o CPS aberto do OpenGD77. Aqui é o CPS, eu vou aqui em contatos, contatos digitais. Aqui em contatos eu vou começar a digitar o 6, 64 mil, 64 mil e um, dois e três. Lembrando que o 6 é por onde você fala. O 64 mil e um, dois e três são os refletores. O 64 mil é o Desconnect. Então, vamos olhar aqui os canais. Aqui, o TG6, DSTAR é por onde fala. Então, você primeiro se conecta ao servidor. Por enquanto, só o B aqui que está funcionando. Então, você se conecta ao servidor B e fala aqui na TG6. Então, esse é o procedimento. Então, apenas o 6 é Grupo Call. Os outros são todos Privat Call. Privat Call aqui é o refletor A, B e C e o Desconnect. E aqui é Grupo Call. O TG6 é Grupo Call por onde você fala. Aqui é a zona que você utiliza. Observa que eu só coloquei isso aqui mesmo, porque o único que a gente está podendo falar é o refletor B. Parece que existe aí alguma, assim, não sei. O pessoal fez um investimento grande em rádio. Os rádio amadores que usam com muita frequência o DSTAR gastaram muito dinheiro. Então, existe uma certa, não vou dizer que é resistência, mas uma certa proteção no sentido de que o DMR não venha a ocupar o lugar do DSTAR. Então, a gente vê que só o servidor B aqui que está efetivamente operacional. Os outros não estão operacionais. Eu não entendi ainda por que, mas eu sei que o B está operacional. E foi através do B que nós falamos. Bem, então, vamos falar sobre a operação DSTAR. O dashboard, o apoio e o QSO que nós fizemos efetivamente. O dashboard DSTAR, a gente agradece ao Rubens. A gente utilizou lá o superlink do Rubens para acessar o dashboard. Até aparece aqui o Gustavo e o Nelson conversando aqui no refletor B. Está vendo? Como eu disse, o B que é mais utilizado aqui. Então, foi por aqui que nós conversamos. E tem outros QSOs aí que também rolaram aí em outros refletores. C, B, C, D. Está vendo? Você tem outros refletores. Mas aqui, para o DMR, o pessoal está liberando mais aí o B, usando mais o B. O papel 42 do Teosca Nelson, o retorno. Eu, 4 Bravo Lima Alpha, Gustavo. Tem outros, por exemplo, DMR para o YSS, lá no próprio WPSD, né? E também no PISTAR, também tem o Crosmold. ali nos demais é o, você é habilitando a chavinha mesmo, né, pra quem tem o rádio lá no DSTAR, no YSF, que é da IAESO, no DMR, aí é pro rádio chava, puro, né, na modalidade que eu quero habilitar a chavinha, não através de cross mode, né, mas já dá pra ter uma noção, inclusive, às vezes aparecem colegas de outros países aqui, né, nesse refletor. Então, nossos amigos aí com o DMR já deu uma noção da modalidade de DSTAR, já vão conhecer outros colegas, né, que não vêm no DMR, mas que estão presentes no DSTAR, né, e vão ampliando a amizade e as transmissões digitais, ok, e a gente agradece também o vídeo que você vai fazendo aí, pra ouvir os colegas da Rádio Amador, que não só no nosso território, que é bem amplo, mas uma vez que está na internet, serve pro nossos irmãos aí, de qualquer parte do mundo, Rádio Amadores, né. A palavra é sua, pelo quadro, Bravo Lima Alfa, Gustavo, Pico, Júlio, Oscar, a escuta. Ah, positivo, Nelson, é isso mesmo, cara, é isso mesmo, Nelson. Eu, quatro, Bravo Lima Alfa, Gustavo Operando, Juiz de Fora, Minas Gerais, na frequência Papa Yankee 2, Hotel Oscar, Nelson, por Santos. É impressionante, cara, é impressionante a quantidade de pessoas que a gente ajuda no mundo todo, hein. No mundo, hoje mesmo, eu estava conversando com um colega da Itália, ele está com dificuldade lá de instalar o Open GD77 no DM1701, né, e interessante, né, alguns tradutores aí de tela não tem opção de português italiano, então ele fica meio perdido, só em inglês, então ele fica meio... aí eu passei até a apresentação para ele em PDF, porque aí ele traduz, né, ele consegue traduzir. Então a gente está ajudando aí no mundo todo, na França, na Itália, no Japão, tem colega da China, rapaz, pedindo ajuda, tem colegas aí de muito longe, da Austrália, um colega da Austrália, o próprio cara da coordenador lá, responsável lá pelo Open GD77 já pediu aí que eu testasse um RT84 para ele. Então, assim, é isso que é o radioamadorismo, né, meu amigo, a gente colaborar com o mundo todo, né, sem fronteiras, sem problemas nenhum, só no intuito mesmo de fazer esse hobby tão legal crescer, né, se popularizar mais aí, e que o pessoal saiba também que aqui no Brasil nós temos condição aí muito boa aí de tecnologia, de conhecimento, para estar ajudando aí todo mundo, os colegas de Portugal também, muitos colegas de Portugal eu tenho ajudado. Tá bom, meu amigo? Ô Nelson, agradeço muito aí o seu tempo, tá, gravei aqui, acho que um bom pedaço aqui para a gente colocar no vídeo, isso vai ficar registrado aí no YouTube durante um bom tempo, e o objetivo é só mostrar para os colegas que é possível, né, você com certeza estamos sendo ouvidos aí no mundo todo, né, o mundo todo poderia estar aqui participando desse QSO. É mesmo, Nelson, a palavra é sua, Papa Uniforme 4, Bravo Lima Alfa, Papai Anki 2, Hotel Oscar, Nelson, por Santos. Bom, ok, Papai Anki 2, Hotel Oscar Anki, Santos, São Paulo, Dermedio P4, Bravo Lima Alfa, né, Gustavo. Ah, o Rubens é o P2, Victor Eco, tá, que eu esqueci de só comentar, eu... Olha, eu não sei se você já utilizou como tradutor, né, para determinadas frases, com parágrafos, né, o traduca, ele tem o... bom, ele tem italiano, japonês, islandês, irlandês, tá, então, Islândia, né, e Irlândia, tá, aí que aí vai holandês, hebraico, tá, e maldez, malayo, olha só, e etc. Tem uma lista muito grande, muito, muito, tá, é... Então, às vezes, para determinada situação de traduzir, vou dizer, parágrafos ou parágrafos, ajuda. O traduca é com um, dois, K e A, tá, então, tradução, é tradu, aí vem quilo, quilo alfa, tudo junto, uma palavra só, traduca. Não sei se você já utilizou ou não, tá, às vezes, pode te ajudar quando o amigo aí pedir algum SOS, se você vê que veio de longe o pedido de ajuda, hein. Bom, eu acho que você está finalizando aí o vídeo, eu vou deixar a tua avó falar à vontade, porque tem trabalho ainda pela frente, né, mesmo que eu estou lá na parte final, o final também dá trabalho tanto quanto o início. Parabéns só, Gustavo. Ah, positivo, Nelson, positivo, é a parte de edição, ela é bem demorada, eu ainda não gravei, né, eu vou gravar, aí a gente faz a gravação, primeiro eu faço a apresentação do PowerPoint, é o que eu estou concluindo agora, apresentação do PowerPoint, aí depois eu pego a apresentação e gravo o vídeo no computador, aí depois que grava, você tem que editar, porque tem muita coisa, vem uma tosse, você fala uma coisa errada, e você tem que regravar, então tem a parte de edição, aí depois que você termina a edição, você tem um programa que faz a compilação da apresentação, aí depois que você coloca no YouTube, você via para o YouTube, aí leva um tempo até o YouTube jogar no ar, tá, então essas são as etapas, mas é isso, rapaz, é, traduca, né, pô, que legal, vou testar que sim, anotei aqui, T-R-A-D-U-K-K-A, traduca, vou utilizar sim, inclusive teve um colega, eu estava falando aí da Holanda, tem um colega do Brasil que está morando na Holanda, essa semana eu ajudei ele, semana passada, ajudei ele, também está querendo lá instalar um OpenGD-107 lá no rádio dele, não tinha as informações, eu ajudei ele lá, e eu nem sabia que ele estava na Holanda, eu achei que ele estava no Brasil, aí depois que ele falou, ó, estou aqui na Holanda, cara, eu falei, caramba, é isso mesmo, a gente vence fronteiras, a distância não, não, não existe, né, Nelson, aqui para o radioamadorismo digital, a distância não existe, mas tem muita coisa nova chegando, tem o P-25, tem o Tetra, né, o Tetra, que agora já está interconectado na Brandmaster, tem o lá fora, o pessoal está usando o Zelo direto aí na Brandmaster, tá, eu acho que, eu já vi que a licença do Zelo para Brandmaster está liberado para o Brasil, mas eu acho que tem algum aspecto legal ainda, que não foi liberado, mas tem muita coisa nova chegando aí, com certeza, é, só para melhorar, não é mesmo, Nelson? Isso aí, meu amigo, estou finalizando o vídeo aqui, mas continuo por aqui, se você quiser continuar, quiser falar mais alguma coisa, fica aqui na escuta, Papa Uniforme 4, Bravo Lima, Alfa, Papa Yankee 2, Hotel Oscar. Ok, transmitiu o 4, Bravo Lima, Alfa, Gustavo, Juiz de Fora, Minas Gerais, retorno de Y2, Hotel Oscar Nelson, da cidade de Santos, literal paulista, São Paulo, né, é, é, tem o M17, também já está aí, presente, né, mas ainda, assim, para nós aqui, modestamente sendo utilizado, né, óculos, pelo menos que eu tenho ciência, posso até estar enganado, mas, acho que pouco utilizado, já em outros países com mais, é, número de radiomadores utilizando, né, é, como você falou, tem várias modalidades aí, presentes, outras surgindo, e, cada uma com a sua característica, muito boa, né. Eu deixei sites de apoio, é, para os colegas acessarem, onde tem várias informações a respeito do DSTAR, essa apresentação, ela não é uma apresentação completa, né, depende muito de cada colega, do estudo, da dedicação, de você correr atrás, eu colhi algumas opiniões aí, de colegas do mundo todo, a respeito do DMR e do DSTAR, né, a conclusão que eu tirei foi o seguinte, qualidade do áudio é a mesma, tá, o que muda é o rádio, então, por exemplo, é claro que você não pode comprar, comparar um radinho chinês aí, de fundo de quintal com um Icon, né, agora que existem rádios DMR, como Taitera, Nitone, que fica pau a pau aí, qualidade do áudio com um Icon, né, então, assim, não existe diferença entre qualidade do áudio, porque o VUCO, os procedimentos são similares, o que o pessoal argumenta é o seguinte, o DMR, ele tem 10 milhões de usuários, então, o DMR, ele sempre vai estar sendo desenvolvido, é um protocolo aberto e tem diversas opções de fabricantes e o preço muito mais barato, né, então você compra um rádio DMR hoje aí, por um terço do valor de um rádio D-Star, né, acredita-se que o preço do D-Star venha a cair agora a partir de outubro, né, como o VUCO deixa de ter a patente e a partir daí o preço do rádio deve cair, talvez outras empresas se interesse em fabricar o rádio também, mas é uma rede digital, é mais uma opção aí pra gente estar se comunicando, tá bom? Bem, o objetivo do vídeo aí, ele foi finalizado, né, as apresentações foram feitas, agradeço muito ao Nelson, Papai Yankee 2, até o Oscar, que ele que foi o grande mentor, ele que idealizou os vídeos, ele que teve a ideia de criar os vídeos e me ajudou a elaborar esses vídeos, então, é pessoa que tem o maior mérito aí nessas apresentações, que levam até você aí a possibilidade de você estar testando essas diversas redes digitais. Então, eu queria dizer o seguinte, o DMR, ele não tá sozinho, nada tá sozinho, né, nada é elite, né, pesquisa, estude, aprenda mais sobre redes digitais e a rede Brandmaster agora já está interconectada com o Tetra, né, e em breve aí os rádios Tetra vão estar surgindo, mais novas tecnologias aí pra gente estar conhecendo, aprendendo e divulgando pra vocês. Então, eu queria agradecer a participação de todos, pedir pro pessoal se inscrever no canal P4BLA, não esqueça de marcar o like e divulgar o canal pros colegas radiomadores. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!